Oi amigas, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar os preparativos para viagem. Gente, meu Deus, tá chegando, vai viajar para a praia, então assim, tô indo fazer minha extensão já de cílios. Vou trocar roupa hoje, gente, porque a roupa não serviu, então tenho que ir lá no shopping trocar minhas roupas. Alguns preparativos, separação, organização. Já deixa o like de vocês, tá? Inscreva-se no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo. Então, bora lá comigo, tô indo fazer minha extensão agora. Se eu conseguir gravar, eu mostro para vocês. Então, bora lá, gente. Coloquei uma roupinha bem básica, uma jaqueta jeans, blusinha e calça jeans. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, acabei de sair da extensão. Já mostro para vocês. Vou descer aqui. E agora só falta fazer as unhas, gente. Olha o estado da unha do meu pé. E olha a da minha mão. Tá horrível. Agora eu acho que eu vou para casa, vou passar na academia rapidinho e aí depois eu vou fazer comprinhas no centro. Espera aqui. Gente, eu sempre me perco em lavada. Eu morro de medo de andar. Somente quando eu tô sozinha. Gente, fiz a manutenção. Ficou assim. Vocês ficam falando que eu fico com o olho fechado, que não sei o que. Gente, eu tenho mania de falar assim, abrindo o olho, fechando o olho. É mania mesmo, sabe? Não é os cílios que tá pesando nem nada do tipo. Porque olha para vocês verem. Meu olho é assim, normal. Não é que eu tô, sabe, com problema. É porque eu fico mesmo nessa mania de fechar, abrir. Eu fico fazendo expressões. Eu sou muito expressivo. E aí eu acho que dá essa impressão porque eu fico, né, fechando o olho e abrindo para vocês. Então vocês acham que eu tô assim. Tem todo, mas não é, gente. É porque eu fico mesmo, realmente. Agora eu vou falar assim, ó, com vocês. Gente, roupinha de academia. Coloquei uma blusinha, um shortinho, tênis e é esse. Então tô indo para a academia. Acho que lá eu não vou gravar para vocês não, porque meu treino vai ser bem rápido hoje. Acho que eu vou fazer só esteira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, acabei de chegar no shopping, saí da academia para a fecada, tomei um banho rapidinho. E aí, ó, agora eu vou trocar a roupa, né, que eu comprei. Eu comprei um shortzinho, só que ele acabou que não servindo. Ele ficou muito apertado, então. Tô indo lá na Riachuelo trocar novamente. Eu acho que eu mostrei no vídeo para vocês de comprinhas, né, que eu fiz para viajar. Comprei o biquíni azul e esse short. Vou procurar a Riachuelo aqui, gente, no shopping. Nosso shopping hoje tá muito, muito, muito lotado. E eu tô, assim, ansiosa ó, gente, o modelo que eu peguei para a viagem foi esse aqui, que tá custando, ó, R$129. Daí eu tô, vou ver se eu acho do preto, né, porque eu acho que o preto vai combinar mais com o biquíni e outras coisas. ou tem esse outro aqui também. Esse eu não tinha visto ainda. Ó, tem esse. Tem o jeans normal. Ó, gente, peguei esses dois aqui para testar. Vou ver se tem outros modelos também aqui. Bom, gente, tô aqui no provador e aí eu trouxe, ó, algumas peças aqui que eu vou testar para ver se vai combinar com o short. Então, eu trouxe o meu biquíni que eu comprei, né, que eu peguei um igual aqui. E aí eu peguei também uma blusinha por cima branca, que é a blusa que eu vou levar. Então, vou testar para ver se vai combinar as cores, né, com o jeans, porque senão, gente, vai acontecer a mesma coisa com outro short. Eu comprei, aí eu experimentei e não ficou boa a combinação. Ficou muito estranho. Então, vou trocar agora. Gente, passei aqui no centro também para pegar uma carteira para viajar porque eu não tenho nenhuma para levar documento. E aí eu acho que eu vou pegar uma... Essa tá bonita. Acho que eu vou levar uma sim, mas simples. Ó, essa é muito chamativa. Espera aí para ver por dentro. Essa é boa que tem muito, mas não tem local para pôr moeda, né? Eu acho que é mesmo assim que é grande, né? Parece que tem essa parte. Gente, agora eu estou em dúvida. Tem a rosa, tem a preta com esse negocinho, olha isso. Tá muito lindo e tem a marronzinha. Só que a marronzinha é a mais simples, né? Qual dessas três eu levo? Gente, vou aproveitar também e levar um negocinho desse para lavar a extensão. Eu não vou mais comprar daquele de bico porque estragou. Vou levar só um desse mesmo. Acho que esse que dá para lavar de boas. E eu acho que só para a viagem daqui que eu vou levar das coisas. Vou levar esses dois aqui, que é a carteira que eu estou precisando. E o negocinho de lavar rosto. Comprei, gente. Agora estou indo para casa. É isso, gente. Finalizei as compras. Agora estou indo para casa. Vou começar a organização das malas, né? Fazer cabelo também. Ó, amigas. Vou mostrar para vocês o que eu comprei lá no centro e o short que eu troquei. Começando, gente, com esse pupzinho aqui. Eu comprei para lavar minha extensão. Vou abrir aqui com vocês também. Eu estava precisando de mais de um desse porque, gente, eu tinha comprado um outro assim de apertar só que ele estragou. Eu usei poucas vezes e ele acabou estragando. Então, comprei esse outro aqui para ver se ajuda mais. Ó, aí ele é assim, transparente e ele tem essa borrachinha aqui. Eu tinha até um desse, gente, só que aí eu joguei fora, acredita? E logo foi um pouco antes de fazer a extensão. Mas eu acho que esse aqui vai dar certo com a água micelar. Acho que eu vou até testar um pouquinho aqui para ver se dá certo já com vocês. Gente, deu ruim. Não sei onde eu coloquei minha água micelar. Então, não vai dar para testar com vocês agora. Ó, aí também eu passei nessa... Ah, foi na mesma lojinha, na verdade. Lá no centro. E comprei, gente, essa carteira. Olha isso aqui na minha cara. Olha que carteira linda. Eu só queria que esse coraçãozinho fosse menos quadrado e mais redondinho. Eu estava precisando de uma carteira, gente, porque, assim, eu estava andando com o cartão atrás do celular. E eu vou levar o dinheiro, então, assim, eu preciso, né, colocar o dinheiro aqui dentro. E aí eu comprei essa aqui, ó, que ela tem várias divisões. Inclusive, eu já vou até tirar... Olha, ela vem com várias divisões aqui dentro dela para pôr o cartão. E nessa lateral aqui eu vou pôr o dinheiro, né? Ela é simples, não é uma carteira muito trabalhada. Mas eu paguei 17 reais. Então, assim, valeu muito, muito a pena. Fora que o acabamento dela, olha isso. Muito bom, gente. Muito acolchoado. Dentro. E aí ela veio com essas correntinhas também que eu amei. Queria até pôr um chaveirinho aqui. Acho que eu vou ver depois de pôr um chaveirinho aqui nela. Também troquei o short porque eu tinha comprado um outro, só que acabou que não dando certo. Aí eu peguei nessa lavagem aqui, ó, esse jeans azul, né, que é o jeans basicão mesmo. E, gente, vocês acreditam assim, eu testei o marrom, que foi o que eu comprei, testei o preto, e nenhum real combinou com as roupas que eu comprei, né, para levar para a praia. Então, assim, o único que deu certo com todas as combinações foi esse aqui, que é o básico. Achei caríssimo. Paguei R$129,00, como eu tinha falado para vocês. Peguei tamanho R$38,00. Gente, olha isso. Olha o estado que está a minha penteadeira. Chegaram alguns recebidos, né, e aí eu não gravei. E eu tenho que socar tudo aqui porque está sem espaço. Então, vai ficar por enquanto aqui até eu voltar. Ok, eu vou comprar umas coisas novas para decorar o quarto. A mala é essa aqui. Vou abrir aqui com vocês para mostrar como que ela é. Comprei nas americanas. Ela está até lacrada ainda. Nem tirei as coisinhas dela, né. Vou tirar só depois. Vou só mostrar para vocês como que ela é. É uma mala de bordo. Eu não peguei uma mala grande porque eu vou viajar de avião. Então, assim, comprei a passagem somente com mala de bordo, que é uma mala que você pode levar dentro do avião junto com uma mochila. E ela tem um tamanho certinho, né, para viajar. Não pode passar do tamanho que eles pedem. Então, deixa eu abrir aqui. Ó. Uma mala bem simples. Na verdade, eu achei ela muito boa porque eu paguei em uma bem mais cara quando eu viajei para Terezinha para visitar a minha família. E aí, essa aqui está até assim com uma qualidade bem boa e ela foi super baratinha. Vocês veem o tamanho dela? Ó. Ela é assim. E aí, ela é 360 também. Dá para você andar com ela de lado, né, ou puxando assim. Eu prefiro andar com ela assim de lado, gente, quando eu viajo, ó. Uhul! Estou super animada já para começar a arrumar as coisas. E vai ter vídeo para vocês arrumando a mala e vou separar os produtinhos já para levar. E, gente, eu estou assim, no medo. Vocês não têm noção. Porque olha o tamanho dessa mala. me diz como eu vou levar meus produtos de espadeiro. Eu vou falar para vocês no próximo vídeo arrumando a minha mala o destino que eu vou, então. Aguardem, vou fazer um pouquinho mais de mistério para vocês ficarem ansiosos junto comigo. Aqui toda capenga com blusa véia fazendo progressiva, retocando o cabelo. Já estou começando meus preparativos, me arrumando. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like de vocês, inscreva-se no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo. Amo vocês, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!